galera vou fazer a sobrancelha que acontece ela já fez aqui pra mim agora a gente vai fazer o que a gente vai fazer uma limpeza de perto também tem que se cuidar certo não é tem que quebrar isso aí de se cuidar também as bebês não se cuida tá ligado já deu diferença agora lá na verdade eu peço menino para fazer o risquinho entendeu que ela não trabalha com estilete é só pinça que agora vou higienizar sua pele fazer uma esfoliação e depois colocar o ozônio para abrir seus poros para a gente conseguir fazer a extração de seus cravos comendo em si ó olha aqui pra mim tem uma escada que eu não sei se eu fiquei cutucando ainda aqui provavelmente algum cabelinho inflamou e você mexeu e será que tá aí não tá só machucar dinheiro passaram já no carro tá bom vai ficar melhor então é isso galera vamos lá cuidar da pele depois eu vou tá indo na barbearia também não tá dentro do cabelo no bigode que deu a gente tem que se cuidar a gente tem que se cuidar esquece dentinho tá ligado vou ficar pra trás é o que eu quero ficar é na frente filhote eu sou curioso tá e se está passando é um tem essa água que eu vou passar o sabonete a taxa está molhando então já acham que era um ácido alguma coisa também ainda não é que a gente vê que as mulheres passa cada coisa para ficar bonitona tá ligado não quer dizer que vou ficar bonito que só nasce de novo ela ainda mas dá uma melhorada na pele no rosto da e aí 15 15 dias eu tenho que tá aqui agora então vai ser responsável deixar o rosto do que ele vai ficar lindíssimo mas a mãozinha dela a mão macia a gente já tô indicando super recomendo já agora a gente vai esfoliar seu rosto para tirar todo toda a pele morta tira tudo mesmo será sai tudinho só depois que a gente vai tirar os comedões mas agora vai tirar toda a pele morta pode ter ficado fechado eu quero filmar um detalhe você passa no negócio você escolheu o que com a mão com a mão ou com a mãozinha mesmo o resultado da diferença boa tarde mas a pele até chega ficar mais clara é então tá explicado o rostinho de bebidas meninas explicado também é rapaziada já pega a visão em se cuidar mas não é gostoso de fazer tá não é sério é bom um monte por ela chance também assustei todo mundo agora não posso ficar falando muito agora não né tá vai lá fica então isso daqui a gente coloca a umidade e aumenta a temperatura para abrir os poros dele nem está com o nariz também não é só o nariz pode fora é fora oh meu deus tinha que ir para abrir seus poros então pode ir vai agora eu vi um vixi olha que loucura jesus tô enxergando nada tchau natan é galera daqui a pouco eu volto tá agora daqui a pouco agora vai lá pronto já aqueceu agora a gente vai fazer a extração atas vai começar a fumar tirando vamos lá fumar essa na arela ficou vermelhinho que esquentou nossa galera nossa galera se amarra nisso tirando cá nossa vai doer aqui dói família meu deus eu vou fumar essa parte não vai tirar desse lado ou do lado de cá do lado de cá cara não sei se doido mentirão família eu tô chorando é verdade aí depois de sofrer tanto receber a melhor notícia de hoje família não vai arrancar mais cravo a parte do carro é o rio mas olha minha cara parece que me bater mano tipo assim chorei pra caramba velho ser tirar cravo é o rio vai melhor é comer brincando tem que tirar tem que tirar cadê o papelzinho aí galera eu tirei um monte de cravo do rosto essas coisas assim eu só mostro no instagram achou que tudo é cravo saiu até que não são tanto tanto assim também não tem gente tem muito mais cravo concorda mas ó já se eu esperava que ter muito assim não que você falou tem bastante depois de cuidar de mim é por causa de cuidar de mim também não fechou vamos continuar então isso é é uma máscara que contém argila verde ela vai desinflamar porque a gente mexeu né então ela é anti-inflamatória quem vai acalmar a sua pele tipo assim ela de um pouquinho uma coisa assim não não sentiu leve no 12 normal é porque ela é geladinha não a gente tá explicado as meninas que aparece com a cara verde no instagram é isso né mais ou menos que normalmente elas passam argila pura aqui é uma máscara que contém a argila até agir mas tem outras coisas assim que você tinha acabado de falar a questão de calmar a pele se ela calma a pele ela clareia a pele nossa minha voz até mudou vai tanto que eu chorei famílio a noite que tá enxadinho fiz natan chorar a gente fez eu chorar fez eu chorar é pode chorar mas ficar com raiva dela não gente ela fez eu chorar mas é pra mim fazer bem que às vezes a gente vai ficar bem tem que chorar sabe passar um processo de dor sofrimento normal pra ficar bonito tem que sofrer é sem dor sem ganho quando tem dor tem ganho então pra ficar bonito tem que sentir dor também é só tá ligado né e por último que que é é um sério clareador e tem proteção UV nele pra proteger sua pele agora que a gente finalizou né aí você fica vou deixar isso aí você pode ficar com ele até a hora que você pode tomar banho então fechou só vou tomar banho sábado meu deus do céu a galera do braço menino fica falando eu não tomo banho tem que ter que entrar na onda né tomo banho toda hora eu tomo uns três banhos por dia e elas tem coragem falar que eu não tomo banho quer dizer às vezes não ele é cheiroso gente não é sério pai anda com usar a ordem é mas isso é uma coisa que a gente tem que se cuidar é o principal eu acho é o que é uma boca cheirosa um pouco cheiroso perfumes vende a higienização família isso é primordial tá ligado mulher olha muito isso não só mulher como a gente também olha nelson tá ligado não é uma mulher cheirosa velha outra coisa filho ela pode ser bonita mas ela cheirosa conversar bem tá arrumada fica linda tá ligado a gente também mais tarde como vocês viram no início do vídeo eu tô mostrando um pouco de como é meus cuidados comigo tá ligado minha pele do meu visual tá ligado a minha saúde meu corpo e agora eu acabei de chegar da academia que que pega e agora eu acabei de chegar do treino tô cansado gastei energia pra caramba já tinha feito uma refeição antes nem mostrei pra vocês agora eu vou preparar meu shake anabólico pós treino tá ligado vamos lá vai pegando a receita aí vai pegando a receita o whey protein só dois scoops e na medida na medida na medida leite condensado é isso mesmo galera leite condensado eu não recomendo vocês fazerem isso em casa tá ligado vamos lá faço o que eu falo mas eu não faço o que eu faço caloria caloria para que ganhar massa gordura que ganhar todo vai 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 e água não pode faltar de bastante água eu vou pegar os comprimidos de multivitamínico e de bc a e aí Galera, mas é isso, agora eu vou tá indo lá na barbearia dar um talento no cabelo, que eu ainda não cortei meu cabelo, vou dar uma matizada aqui, o branco já sumiu, tá ficando em amarelo já, ó, tá cansado, tá cruz credo, cansando, o corpo todo dolorido, mas é isso, vamos lá cortar o cabelinho pra gente ficar na erva agora. O meu cabelo tá tudo errado, meu Deus, eu tenho que dar, galera, eu não matizei o cabelo, meu cabelo tá meio marrom, olha aí as meninas, tacou de palha, Machado paga de doida, falou ainda que ficou filé, eu não suporto mais o que tão fazendo comigo, nem parece que meu cabelo é branco, mas ficou marrom agora, Machado misturou um trem que deu muito certo não, ele tava sem um creme lá, mas beleza, depois dessa correria toda aí, já tô em casa, Yasmin veio pra cá, Yasmin tava lá na barbearia comigo, ih, filha, o que que você tá pretendendo fazer aí? E essas mudanças aí? tá usando de travesseiro, você tá indo pra onde com essas mudanças? A gente vai viajar morando, lá por um mês, é sério, velho, você vai levar isso tudo, mano. Tem pouco ainda. O que? Oi, Yasmin, é 3 dias, Yasmin, olha aqui, nós vamos de moto, você vai ter que quebrar isso, volume aí na metade, mano. Ah, você que quer com suas coisas na metade, mano. O meu é um mochilinha, meu bem, um travesseiro e uma coberta. Você é homem, ó. Não dá metade disso. Aqui tem vários looks, entendeu? Tem o miojo. É, não sei pra que ter miojo, gente, cadê? Não é um só não, que eu vi mais aqui, tá? Um outro eu dei pro seu amigo. Ele pegou um pra ele, o miojo, né, grita. Ô, é sério, velho, você vai ter que quebrar esse volume aí, porque é muita coisa doido. Você que quebra o seu volume. Tá, mas como você vai ficar aqui hoje, eu vou falar pra você, ó, eu tô dormindo lá na sala, onde você tá deitado, porque eu fico assistindo um bagulho lá no projetor, tá ligado? Se você quiser, você pode dormir aqui dentro. Aí o quarto aí é seu, porque eu não comprei a cama ainda no outro quarto, não, e é uma coisa que eu quero que você vá lá fazer comigo essa semana, a gente vai lá comprar uns móveis pro quarto, tá ligado? E pra casa também, umas coisinhas. Coisinha, uba, tapete, esses trenhos. Mas é sério, velho, isso aqui não vai estudar, não, tô logo te avisando, que não tem como, você tá achando que você tá andando de carro, ó, gente, tá de moto, Yasmin. Ah, eu não sei, velho. Você amanhã, na hora que acordar, aí, ó, você tem horário, tá, tem que acordar cedo. O que faz pra você, meu filho? Você dorme? Eu acho que eu não vou nem doer, eu vou ter que editar vídeo ainda, velho. Você vai editar vídeo ainda? Você falou que quer ver o filme comigo? É, eu vou ver o filme, então, vai lá escolher o filme, porque você já sabe o filme que vai ver, então? Não, eu ia ver mais frio, assim, né? Então, eu vou colocar lá, então, vai lá, que eu vou tomar um banho, tudo, né, gente, olha o filme. É, tio louco. Pô, velho, oi, Yasmin, impressão minha? Tá branco, tá marrom? Fala aí, agora que eu tô secou. Tá, tá, o seu cabelo é liso, mas tá, parece que é de pico. Credo, velho, tá, parece que o meu cabelo é de pico agora. Pô, galera. Certo, não vai com o cabelo preto, velho, ou você com reflexo. Se você não vai fazer mesmo, não vai com o cabelo preto. O problema é, eu não tô nem aí, não tô nem aí, eu gostei, tá ótimo. Não, o cabelinho tá cortado, na moral. Não, velho, é porque ficou estranho dessa cor aqui mesmo, não é que não tá branco, mas ele meio que ficou marrom. Não, mas eu tenho que dar uma hidratada, né, Yasmin, que eu taquei o capacete na cabeça, né, filha? Eu taquei o capacete na cabeça do cabelo com descolore, ele não fica assim também, não fica meio negossadinho, né. Mas é porque eu tenho que hidratar. Eu tenho que fazer uma hidratação, entendeu? E eu coloquei o capacete na cabeça, mano, coloca o capacete na cabeça, bagunça o cabelo tudo. É, quando você sai aqui andando de moto comigo, você volta aqui, seu cabelo tá filézinho, né, volta tudo embolado, essa sarapuca aí. Nossa, meu cabelo, todo bagunçado. É verdade. Passa o pente, cai a metade, aí Yasmin sai andando pela casa, Fabi, ele vai deixando o raso dela, que é um pedaço de cabelo. Esses dias, sério, meu barrinho aqui, eu tinha cabelo, não sei o que, eu fiquei, caralho, velho, parece que puxaram a Yasmin pelo cabelo. Não tô confundindo, não, era assim, eu duro. Era assim. É, mas foi logo quando você tava aqui mesmo, isso. Então tá bom, tô indo tomar um banho, hein. Tô voltando e eu vou... Ah, é, por isso que ela demonstra aí stories, vai. O meu celular descarregou, só por causa disso, você não quer mostrar, né. Galera, conteúdo exclusivo no meu Instagram, vocês tão perdendo, quem não me segue tá perdendo, porque, ó, o filme é Yasmin do jeito que vem no mundo, sentada no trono, sentada no trono, tá lá nas minhas stories, tá ligado? Tô, você não me acompanha, gente, ó, já segue o meu Instagram aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, em breve aí, ó, viagem com a Yasmin no próximo vídeo, vocês já vão saber onde que é, e é isso. Tamo junto, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.